Nossa vibe é céu azul, livro sem final Viver um dia por vez, grana é vendaval Apesar do temporal, quando a gente bate de frente Acima das nuvens o sol sempre tá presente Iluminando a vida como fez com a minha Te trouxe sob medida, cada linha é poesia Pensam vem sem ser pedida, me encontrou perdida E perdeu bem como eu queria Perfeita e complicadinha, viveria tudo de novo Só pra te ter mais um pouco, dizer o que eu não disse Momentos de ouro onde nada mais importa É nossa melhor forma, felicidade bateu na porta Então vive agora Só pra te ter mais um pouco, dizer o que eu não disse Momentos de ouro onde nada mais importa É nossa melhor forma, felicidade bateu na porta Então vive agora Essa tem que hipnotes, é muita malícia Ela é uma delícia, fecha essa coxina Só vem por cima, um pedido é mais, não faz mal Essa doida hipnotes, é muita malícia Ela é uma delícia, fecha essa coxina E só vem por cima, um pedido é mais, não faz mal Eu lembro você disse que eu não quero compromisso Eu só preciso desse tempo pra falar Você sabe, eu já mostrei amor o quanto eu quero isso É, eu não desisto então, deixa rolar Nunca mais vai se sentir tão só Ainda que o passado não possa voltar Eu juro que o futuro vai ser bem melhor É só você deixar Ela parece HDB, rebola gostoso Morena latina, faz jogar de novo Me apaixonei no momento que vi aquela foto em Arraial Uau, essa mina é sensacional Minha eu tô querendo mais um pouco Você sabe que eu fico louco Quando eu tô no responde, tá grande Safadinha que assenta de novo Ela dá um couro, meu parceiro Aja a disposição Gosto tanto de você E não quero te perder Mozão Você tem um espaço no meu coração Com tesouras pra te ver Faço algo pra esquecer Mozão Mas fica sem ela, não foi opção Nunca é uma opção Essa dele de noites é muita malícia Ela é uma delícia, fecha essa coxina E só vem por cima Um pedido a mais não faz mal Essa doida hipnotiza muita malícia Ela é uma delícia, fecha essa coxina E só vem por cima Um pedido a mais não faz mal Essa doida hipnotiza muita malícia Ela é uma delícia, fecha essa coxina E só vem por cima Um pedido a mais não faz mal Essa doida hipnotiza é muita malícia Ela é uma delícia, fecha essa coxina E só vem por cima Um pedido a mais não faz mal